Estamos voltando com o serviço de vinculação, tá certo? Venda de serviço de vinculação. O que é a vinculação? A vinculação é uma bonificação do Mortal Kombat 11 que você recebe dentro do MK Mobile. Você recebe uma carta de diamante MK11, pode ser a Jedi, Scorpio, Raid ou Cabal, mais 1200 almas caso você entre no jogo pelos 30 dias. Também tem a vinculação normal que é você recebe apenas a Jedi, o Scorpio, Raid ou Cabal, no caso o diamante, e 40 almas você escolhe. Nós temos dois preços, o de 15 reais que você recebe só o diamante MK11 com as 40 almas uma vez, ou 30 reais que você recebe o diamante MK11 mais 1200 almas. O Robson vai entrar no jogo dele no MK11 para você ganhar 1200 almas, no caso 40 almas durante 30 dias. Então se você quiser contratar o serviço dele, tá certo? Está na descrição aqui o Instagram e o WhatsApp dele. Você pode falar com ele, ele vai fazer todo o serviço para você, 100% seguro, confiável, tá certo? Então entre em contato caso você tenha interesse. Lembrando que não é um serviço grátis, tá certo? É um serviço pago, vai ser cobrado. Então fique à vontade para tirar suas dúvidas com ele, ou caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários. Então é isso, quem quiser contratar o serviço dele, aí fica à vontade, abração, então vamos para o vídeo. Vamos para mais um vídeo de hoje, vamos falar de algumas novidades aqui, tá certo? Vamos falar também sobre a cripta. Primeiro começando com a torre, vai voltar a torre de torcida normal, tá certo? Já foi programada. Ela começa dia 22 de agosto, tá certo? E vai até dia 19 de setembro. A gente vai poder fazer recarga e jogar, no caso, o número de lutas, comprar lutas extras. 4 vezes, isso quer dizer que você pode jogar 25 lutas por reset e 50 por dia. E caso você não perca nenhuma luta nesse tempo, você consegue zerar a torre em 4 dias. E a gente vai ficar com 29 dias dessa torre, tá certo? Totalizando 1.425 lutas, ou seja, dá para fazer umas 7 run. Em breve eu vou trazer para vocês no programa, drop rate e tudo mais, tá certo? Então vai demorar um pouquinho para ela chegar ainda. Então, torre de torcida normal. Vai chegar às outras sim, vai, a gente não sabe qual a data, mas por agora é normal a torre de torcida. Inclusive teve mudança na recompensa, né? Vou deixar o vídeo aqui na descrição para quem quiser ver as mudanças. Depois eu vou incluir no meu próximo vídeo, que eu vou falar, no caso, não agora, né? Mas no decorrer desse tempo, sobre a torre. Então, torre de torcida normal vai voltar em breve. Segunda coisa aqui, o Jackson chegou, tá certo? Ele não veio na cripta, que estranhamente. Temos aqui dois packs de summa na Shang Tsung Mk1. Não vale a pena para mim. Cara, na minha opinião, não vale a pena você comprar esse pack, porque não vale a pena você torrar cristal de dragão em personagem de ouro. A não ser que você esteja veterano e tudo mais. Eu vou abrir isso aqui, mas provavelmente não vai ser na minha conta primária, porque eu não quero gastar meus cristais. Eu vou gastar na minha conta secundária, que eu tenho lá uns 2 mil, por aí. E eu não ligo para os cristais daquela conta, porque basicamente eu não faço nada naquela conta, eu não sei fazer torre. Então, provavelmente eu não vou abrir. Talvez eu abra lá, mas eu não sei quanto é que está a situação de cristal lá. Aqui eu nem vou abrir, porque eu estou com 30 a 30. Eu só vou abrir isso aqui mesmo para tentar conseguir uma cópia do Jax, para trazer gameplay review para vocês. Eu fiz primeiras impressões, porém não tem como usar o Jax 100%, porque não dá para usar a passiva dele quando a gente usa o Shang Tsung. Então, ele tem 1% aqui. Eu teria que abrir uns 5, mais ou menos uns, sei lá, quase 100 packs por seguindo. Vamos ver, eu vou tentar abrir uns 30 na minha secundária. E se ele vier, a gente faz uma gameplay review. Eu passo para vocês uma gameplay review. Então, basicamente, é isso. Vamos falar sobre a temporada da cripta? Essa temporada aqui, vamos falar hoje, começou em quarta-feira. Não foi uma temporada muito boa, mas enfim, vamos falar em equipamentos. Vamos começar aqui pelos equipamentos. Bom, esse épico do Kano era um dos melhores equipamentos épicos na Fusão Zero do jogo, porque você ganhava 3 barras de poder quando a tua vida baixava. Ainda ganha, porém, depois do remake e remaster da Torre Dragão Negro, passou para o efeito da Fusão 10. Então, ficou uma porcaria isso aqui. Você grinda? Vale a pena grindar? Vale, mas ele não tem muito a oferecer em valor, né? No caso, na Torre Dragão Negro, claro, se você não tiver ele, você vai ter 300% de vida, né? Mas é bem difícil essa torre voltar agora, porque ela já repetiu. Repetiu não, né? Ela teve remake há um tempo atrás e provavelmente vai demorar para repetir de novo. Então, a única coisa que tem aqui é curar quando você faz dano básico. Pode servir para a crítica, para recuperar HP, modo sobrevivente. Mas esse era um dos melhores épicos do jogo na Fusão Zero. Felizmente, estragaram, né? E esse equipamento aqui, da Torre do Filmo de Ação, é um dos melhores raros do jogo, né? Ele tem chance de crítica e quebra de escudo. Então, você tem 45% a mais de dano pela quebra de escudo e mais crítico. Vale a pena. Esse é um dos equipamentos raros que eu estou muito interessado em colocar no 10. E também ele tem o efeito da Fusão 10, que quando você entra na luta, você aplica curabilidade no inimigo. Então, é muito bom para a luta de regeneração e tudo mais. O meu, infelizmente, eu joguei muito a Torre do Filmo de Ação, mas o meu ficou parado na Fusão 4. Então, vai para a Fusão 5 aqui. Então, quando a Torre do Filmo de Ação voltar, eu vou jogar porque eu quero botar no 10, é claro, né? Então, tem muito equipamento bom lá. E esse aqui é um dos melhores raros do jogo, cara. Então, recomendo segredar isso aqui, né? E personagem, vamos lá. Essa temporada foi muito fraca em personagem. Liu Kang em classe, vale a pena? Olha, o Liu Kang na Fusão Zero. A única coisa que ele tem a oferecer na Fusão Zero é lesão na troca. Você, pelo menos, atrasa o inimigo de usar especial. Se você já estiver ali na Fusão Zero, eu não recomendo que você grinde ele para a Fusão 1, porque da Fusão Zero para a Fusão 1 não vai fazer muita diferença. E você vai ter que gastar aí 14 mil corações. Grindar 14k não vale a pena. Se você estiver com ele Fusão Alta já, Fusão 5, 6, 7, que já está atrás de botar ele no 10, também vale a pena grindar se você estiver... Como eu falei, tudo vale do que você... Ah, eu quero grindar tudo. Então, depende do seu tempo e da sua disposição. Então, você pode priorizar uma coisa ou outra. Jax do Círculo é horrível, personagem horrível. Não tem nem o que dizer desse personagem aqui. Kitana do Círculo é horrível também. Meu Deus, personagem podre. Duas lixaradas. Cass, combate, Cass Copa. A Cass, cara, na época ela foi lançada na 3.4.1, que foi em outubro de 2021. Todo mundo estava esperando que o terceiro membro vai ser um personagem bom. Infelizmente, a Cass é uma decepção. A única autoridade dela é mudar de lesão pro time Copa, né? Johnny pra Sony. Só serve em luta específica. Tipo, se você for enfrentar o Liu Kang-Chefe, se você for lutar, por exemplo, na Torre do Feiticeiro, né? Porque tem aquele equipamento do Shang que dá lesão quando tu usa afinador de cobo no inimigo ou especial. Mas, no geral, ela não tem outra utilidade, não sei isso. Ela não tem nada no especial 1 e 2, né? Apesar da passiva do Forasteiro e da quebra de bloqueio, mas é inútil. Kitana Lúgubre, ela é um ótimo suporte pra exalterna. Garante uma barra inicial, mas não vale a pena. É um ouro desafio, você drop tudo que é lugar. E Shnok Vingativo... Shnok, modo do diócio, perdão. É um personagem também muito ruim e não vale a pena grindar. Cara, essa cripta aqui tá muito ruim. Se eu fosse você, eu só pegar os equipamentos mesmo e blam. Se você quiser pegar os equipamentos e o Liu Kang clássico, eu recomendaria. Agora o Jax, cara. Kitana não vale a pena grindar. Não vale a pena grindar mesmo. Então, infelizmente, essa temporada cripta tá horrível, cara. Eu só vou grindar mesmo a época do Kang. O meu tá perto da Fusão 10. Infelizmente, o melhor efeito foi pra Fusão 10, foi pra Fusão 8 aqui, ó. E eu vou grindar a maquiagem do diretor, porque a minha tá Fusão 4, vai pra 5, né? E provavelmente, quando chegar a torre de filmização, eu vou maximizar ela, né? Quando voltar e eu não sei a data. Certo, pessoal? Então, é isso. Um pequeno vídeo pra falar pra vocês aí de algumas coisas da temporada cripta. Também do Jax, que chegou, tá certo? E o que você comprar aí. Certo, então é isso. Abração até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL